Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by Daylight Explode o like aí se você gosta da série E hoje estou de novo de monstro e o malta todo mundo Eu vou matar todo mundo, cara Nossa, está tudo lá atrás, cara Nossa, é muito grande o mapa Meu Deus Acho que eu vi uma movimentação, não sei Não, não tem Cara, é muito grande esse mapa Não faz mal Já ligaram um? Estamos andando juntos, cara Falei Vamos atrás do corredor, cara Ah, é? Andando juntos, é? Você vai ser o primeiro, Xing Ling Vem cá Ali Tá achando que escapou? Só que não O que é que eu estou fazendo? Lagando, hein? Lagar não, cara Não pode lagar É isso aí, é isso aí Eu entendo sua posição Tentando fugir E tal Mas Não vai dar, cara Vamos tocar o terror neles, galera O bom é que eu separei eles Tá morrendo? Tá morrendo não, cara? Morri logo, filho Eu tô morrendo já, cara Vou te ajudar um pouco Tenta resistir não, cara E aí? Ligaram mais uma Ninguém? Correu Beleza Deve estar por aqui, galera Ah, onde que tem? Perto Então desceram lá Vamos ver Opa Corre, maluco Corre, maluco Serião, cara Corre Eu adoro essas pessoas Que ficam dando voltas aí Me lembro de chamar falso Ele que fica dando voltas, assim Acho que tu vai chegar, assim No seu destino, cara Eu acho que tu vai chegar, assim Cara Chegou, assim, cara Desculpa Aí, vou te ajudar um pouco Cadê todo mundo, hein? Cara, se eles não te salvarem Estão lascados Nada Tem outro lá No fundo Vou dar um susto neles, assim Ah, ligaram E agora, hein? Vocês vão ter que vir pra cá Vocês vão ter que vir pra cá Cadê o nosso amigo Cadê o nosso amigo Cadê o nosso amigo? Opa E aí, cara? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, cara? Tô indo aí Tô indo aí Eu ia levantar ela, né? Eu tenho os dois aqui Ela tá se escondendo Vamos fazer o seguinte, cara Vou te pendurar aqui Eu vou deixar outro ali Vai sobrar o som Vai salvar ou vai arregar? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cara Se eu ver que tem alguma coisa perto Eu vou te pendurar lá, velho Tá tudo bem? Não? Sabe o que que tá acontecendo? Ele tá querendo fugir pelo... Vou ver onde que fica mesmo Pra impedir ele de fugir Ele quer fazer isso, cara Morre logo, cara Morre logo, cara Eu vou atrás da menina Opa Opa, eu te vi, moça Toma aí Você não vai fugir É aqui que você morre Aí o cara vai querer te salvar Aí que eu vou pegar ele Vou pegar ele Vou pendurar ele aqui Deixa bem longe Quase, quase, quase fugiu Quase fugiu, quase Vamos ver se o seu amigo vai te salvar Vamos ver se o seu amigo vai te salvar Tentou resistir, é? Vai morrer mesmo Vai morrer mesmo Porque aqui é um bichão Depois eu vou atrás do maluco Errou, é? Ele tá longe, cara Vamos atrás dele Ele não vai querer salvar ela, não Tu tá lascado se eu te pegar, cara Eu te vi, cara Rapaz Acho que vai me assustar sim E agora? Como que tu vai fazer? Fica pulando? É mesmo, é? Não foi salvar a moça que te salvou? Não foi salvar a moça que te salvou, maluco Caraca, cadê? Não deve estar longe, não Cadê você, maluco? E aí? Escutei por aqui, galera Cadê ele, caramba? Deve estar procurando outra coisa Ou tá procurando saída pra sair sozinho Cadê você, maluco? Bom Acho que é aqui que tem a saída, não é? Eu nem sei onde que tá a saída, cara Vai ficar 10 anos se escondendo, maluco? Eu vou acabar te achando, cara Fugitivo do caramba Cara, cadê ele, velho? Sumiu Fabio, o mapa é muito grande, cara Ligar e não tá ligando Cara, é chato, velho Deve estar gemendo, cara Porque tá machucado Nada, hein Vou desligar o negócio e vou atrás dele assim mesmo Eu vou conseguir ouvir melhor Opa Opa, eu vi com ovos aqui, galera Falei Tá lascado, velho Tá lascado, velho Seu chato Seu chato Ninguém escapa do Sun Ninguém te falou isso Aqui, aqui perto, aqui perto, cara É aqui perto, aqui, ó Aqui, ó Ficou rodeando, rodeando Deve fazer trabalho Tentar ligar o negócio Ficou tentando correr Correr, morrer, morre logo É o sino O sino Atrás de você Aí, você Quem não tá dando like Escutou esse barulho? Tô atrás de você Então deixa o seu like aí É isso aí, galera Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Adicionar o seu like E deixar um comentário A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço Aqui é Monstro Bro E seja feliz E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri